Abertura 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 Tchau. Ok, temos inimigos na área, temos que destruí-los ou capturar sua base. Tchau. O inimigo sabe em nossa posição. Cuidado, inimigo detectado. Não conseguimos perfurar sua blindagem. Ali tem um. Tchau. O que nos acharam? Penetremos sua blindagem. Fomos detectados. Tranquilo carregado. Mais um desses deve acabar com eles. Apenas pepão de raspão. Todos. Fumos detectados. Tchau. O inimigo está nos observando diretamente. Pronto para tirar do alvo. Travado do alvo. Travado do alvo. Eles destruíram um dos nossos tanques. O inimigo nos tem na mira. Travado do alvo. 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 Nos acharam. Pronto para tirar do alvo. Estão tentando capturar a base. O inimigo sabe nossa posição. Travado do alvo. Blindagem inimiga destruída. Nos acharam. O inimigo está nos observando diretamente. Foco nessa área. Perdemos um aliado. O inimigo sabe nossa posição. Destravando o alvo. O inimigo nos tem na mira. O inimigo só tem um canto. Eles destruíram um dos nossos tanques. Vamos ter que cuidar. Pronto para tirar no alto. Já eram. Missão cumprida. Pronto para tirar no alto.